Música Professores e alunos do Colégio Estadual Cacique Gregório Cacchô, que fica na terra indígena Ivaí, na cidade de Manuel Ribas, no centro do Paraná, desenvolveram um projeto que, além de explicar a importância da higienização das mãos, ensina aos estudantes como produzir um sabão sustentável. Música A iniciativa ensina, na prática, a prevenção contra a Covid-19 e ainda desenvolve a consciência ecológica. O objetivo é conscientizar sobre a necessidade de reutilizar o óleo de cozinha, evitando descarte incorreto na natureza. Uma receita simples, mas que tenha um resultado significativo. Música Às vezes sobra um óleo na casa e a gente guarda aquele óleo ali, guarda bem, guardadinho, para depois usar para fazer o sabão que está aqui. Esse sabão foi feito com um líquido de álcool e óleo. Música A ideia dessa professora foi estendida a todos os 745 estudantes da etnia caingangue que frequentam o colégio. Música Todos nós sabemos que uma das recomendações para a prevenção do Covid-19 é a higienização de nossas mãos. Então, com o sabão, eles já utilizam para essa finalidade. Outra finalidade, a reutilização do óleo de cozinha utilizado diariamente em nossas casas. Todos nós sabemos que o descarte feito de forma incorreta, causa poluição ambiental, prejudicando o solo, a água ou até mesmo o entopimento de tubulações. Além de ensinar a técnica, o sabão ecológico é entregue às famílias junto à distribuição de merenda e materiais impressos para as aulas à distância. Música Acreditamos que nós, enquanto educadores da educação escolar indígena, devemos proporcionar aos nossos estudantes uma educação diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. Pois os estudantes que chegam à nossa escola são falantes da língua materna, o caigangue, e também são falantes da língua portuguesa. Então, a escola oferece para eles a oportunidade de aprendizagem e alfabetização, tanto na língua caigangue, como na língua portuguesa. Música Primeiramente, eu agradeço a todos os meus professores por terem nos ensinado a fazer esse sabão de álcool, que ajudou a minha família a fazer esse sabão e que é muito útil para nós usar. Música Música Música